OneFootball cobre mais de 100 ligas e competições internacionais de futebol em detalhes incomparáveis. Encontre resultados e comentários ao vivo. OneFootball é a sua fonte número 1 para notícias, estatísticas e tendências de futebol. Baixe OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Um vídeo-game, às vezes em casa eu brinco lá com a Manuela, mas você já sabe o resultado. Eu perco sempre, porque a Manuela é muito acostumada. E a pequenininha Marino só fica rindo. Quando o Manu mete gol, o papai fica com cara de bravo. Mas é gostoso. São novidades, coisas modernas que as crianças vão aprendendo. E a gente, às vezes, também, com o pouco tempo que nós temos de descanso, tem que ligar um pouco as crianças com a Playstation. É, já vi que é ruim, né? Foi uma resposta longa para... É para tentar as pessoas não entenderem que ele é ruim. Na Playstation ele é ruim. É sempre fácil. Roberto, é claro que eu vou te fazer algumas perguntas sobre Real Madrid. Você responde o que você puder, que eu sei que tem coisa que você não pode responder. Isso é o que dá a ser embaixador, a imagem do clube. Aí complica, né? Aí complica. Mas é gostoso. Estou numa fase super boa. E acompanhei o Real Madrid durante toda a temporada. Na Liga, conseguimos ganhar uma margem para recuperar para esse jogo, para estar bem para esse jogo da final. Foi uma temporada gostosa, uma temporada onde o time jogou bem. Se via alegria nos jogadores, poxa, Benzema, Vinícius, Rodrigo, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde... É um time massa, né? É um time massa. Sinceramente, eu... Olha que eu joguei muito tempo no Real Madrid, mas essa foi a temporada mais completa de todos os tempos. A gente está brincando muito na transmissão que o Real Madrid é imorrível na Liga dos Campeões da Europa, né? Pô, mas é que essa história do Real Madrid é muito bonita. Essas remontadas que aconteceram, acho que talvez nunca, na história da Liga dos Campeões. Como é que você viveu particularmente esse momento como madrinista? Primeiro que na minha época nós remontamos uma vez só. Um jogo contra o Bayern de Munique, que nós perdemos 2-0 em Munique e logo em Madrid ganhamos 3-0. Essa foi a única. Mas o que esse time fez nessa temporada, contra o Chelsea, Paris Saint-Germain e Manchester City, demonstra... Não é em tom de prepotência, tá? Demonstra que o Real Madrid sabe jogar essa competição. E por isso que eu estou aqui outra vez para jogar e para possivelmente ganhar a décima quarta, né? É o único clube no mundo que tem, o único clube na Europa que tem 13 Champions, né? E dentro dessas 13 Champions, nenhum jogo foi fácil nas finais, nenhum jogo. Eu lembro da minha época contra a Juventus, foi difícil. Logo o Valencia, o Bayern Leverkusen, logo o Atlético de Madrid, logo a Juventus e assim foi. Só a pauleira. Só a pauleira. Não tem jogo fácil na Champions. As pessoas falam, ah, o Real Madrid está com 13 Champions e ganhou fácil. Não. É uma competição muito difícil de se jogar. Onde estão os melhores clubes de cada país e os melhores jogadores do mundo estão em campo, né? Então, é legal a preparação para a Champions. Ou seja, começa a pré-temporada pensando no final dela, né? O Real Madrid sempre prepara assim, com o presidente, com os treinadores. A gente prepara a temporada já pensando onde o clube pode chegar. E sempre é pensando na final. Ou não. Sempre. Sim. Ser campeão da Liga, campeão da Supercopa, campeão da Copa, chegar na final da Champions. O Real Madrid trabalha assim, mas é a história do clube. E mais que merecido outra vez estar aqui com o Liverpool. Também felicitado, parabéns ao Liverpool pela excelente temporada que fez. Esteve brigando até há pouco tempo pela Premier League. Vai ser uma final linda. Deixa eu te perguntar, Vinícius Júnior. Claro que é um dos personagens principais, especialmente para o público brasileiro, né? E aí a pergunta vai no sentido da idade do Vinícius, da forma da adaptação dele no Real Madrid. Você já viu um jogador com 21 anos se adaptar da forma que ele se adaptou ao Real Madrid? E se é a estrela que ele é hoje, porque ele é uma estrela, para muitos brasileiros não parece, mas ele é uma das estrelas do clube hoje. Você já viu isso na tua passagem pelo futebol? Nós vamos ter que voltar em 1970, né? É. Porque foi da época do Pelé. E é gostoso. Na verdade, nós somos embaixadores do nosso país aqui, né? O Rodrigo, o Vinícius, o Militão, o próprio Casimiro, o Marcelo. E o momento que está passando o Vinícius demonstra exatamente o que é o futebol brasileiro, né? Nós tínhamos perdido um pouco desses driblings, dessa caneta, do chapéu, dessa risada, dessa alegria de jogar futebol. O Vinícius recuperou essa autoestima nossa. Se adaptou rápido, pediu muitas informações. É um menino super simples. Ele não está preocupado. O Benzema falou outro dia que ele está entre os cinco melhores do mundo, né? E eu conversando com ele, ele falou, lindo, eu quero jogar bola. E o momento do Vinícius é muito legal. E é gostoso, depois do jogo, vê-lo feliz. Mas para você, está entre os cinco melhores? Tá. Mas para mim, está entre os três, né? Três melhores? Três melhores. Quem você colocaria nessa lista? Eu incluo também o Karim, o Karim e o Mbappé. O Mbappé está num momento de forma também espetacular. Futebol é assim. O momento é do Karim Benzema. Mas quem faz o Karim jogar, Vinícius? Por que o Mbappé está num grande momento? Porque tem o Messi, tem o Neymar do lado, enfim. Mas, voltando no Vinícius, que continue melhorando. Eu sempre falo para ele, lindo, você tem que melhorar muito ainda. Esse não é o Vinícius que o Roberto quer ver. Ele está, pouco a pouco, treinando, feliz. Melhorando certas coisas que têm acontecido dentro do jogo, né? Decisões. Ele está tomando as decisões um pouco mais fáceis. E quem agradece isso é o Real Madrid e o próprio Berendezema. Está de França. 3x0 para a França, mas 3x0 no Valência. Será que é coincidência isso? É. Será que o jogo vai ser 3x0? Você quer cravar o palpite? Ah, eu espero que o Real Madrid ganhe, isso é claro. Mas, repito, do outro lado tem um excelente time, um excelente treinador e parabéns ao Lívia por estar na final. Mas, por ser do Real Madrid, eu espero que o Real Madrid seja campeão pela 14ª vez. Está aí, Roberto Carlos. Obrigado. Um cara, sempre um prazer. Igualmente, obrigado. Exclusivo para a TNT Esporte Brasil. Joga a bola, joga a bola, cola com dor, pula, cai, levanta, mete gol, vibra, abre espaço, chuta e agradece. Olha que cidade toda ficou vazia nessa tarde de domingo, sábado, ali vem jogar.